Capitão, até agora está tudo bem. E que tal uma paradinha? Olha, desculpa, mas esse é um voo direto. Tem um banheiro lá atrás, moça. O trinco está quebrado, ninguém consegue entrar. E daí? Você acha que nenhuma das luzes já não viu a da outra? Não necessariamente. Por favor, dá pra parar de gritar, cara? Sai pra lá! Sofogo, por favor, alguém me ajuda! Troca! Owen! Owen, o que está fazendo? Estou trocando pneu, fica lá no ônibus. Você está dando do lado errado. Eu sei o que estou fazendo, entra no ônibus. Ei, ei, esperem vocês aí! Vai todo mundo pra dentro do ônibus, por favor. trocar o ar dos pneus a cada 20 mil quilômetros. O que é isso? Me dá isso aqui, me devolve nisso. O que é que vocês estão fazendo? Esse é um step! Bora! Acontece! Desculpa! 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 Não, 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 não. Virem do outro lado. É só virar. É, por favor, tenha cuidado. Espere, espere, o que é isso? É uma moeda. Por favor, ponha um saco plástico. Por que você não olha por ali? Talvez tenha rolado. Eu sou um homem morto. Não se preocupe, meu amigo. Nós vamos encontrar o coração. Eu perdi meu coração muitas vezes na vida. Eu fiz uma piada para fazer você esquecer o quanto está ferrado. Eu acho que não deve estar longe. Vamos procurar perto da estrada. Oi, cãozinho. Que bonitinho. Cachorrinho, cachorrinho. Aqui, cãozinho. Aqui, aqui. Pega. Olha como ele corre. Droga. Vem cá, garotinho. Vem cá. É um carro muito bonito. Olha só esse acabamento imógnito. Não se vê mais essas coisas. Não. O que será isso aqui? Querido, cuidado. O acendedor de cigarro. Não. Eu acho que eles não tinham isso. Sim, eles tinham. Não. Oh, querido. Você se queimou. Sim. Eu avisei para você. Oh, meu Deus. Não, 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 não. Desculpe. O meu marido queimou o dedo do acendedor de cigarro, sabe? Ele está esfriando o dedo. Não está fazendo nada que dá para você, não. Bebe. Bebe. Não está ajudando. Desculpe. Oi. Oi. Eu gostei muito do seu sapatão. Sapato. É bonito. Camarão, cabem com um papá que ele vai me achar. Passou. É. Vocês são malucos? Crianças, fiquem abaixados. O que é isso? Vocês são malucas? Esse é o carro do Fittler. O que é isso? Vocês são malucas? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Querido, conte para eles. Conte para eles o que aconteceu. Conte o que aconteceu e peça para chamarem a polícia. E diga para mandarem um reboque. Bem-vindos, veteranos da Segunda Guerra. Entrou para nós. Deixa eu ir. Criança! 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 Curitão! Criança! 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 É. Vocês são malucos! Criança! 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 Alguém. Descrios. Criança, Tchau.